Salve, salve, amantes da simulação, sou Marcos Urumont e estamos aqui mais uma vez com nossas entregas no estado do Arkansas, com 12% feito. Se o neném ia aparecer com ela ou com o marido, ele daquela gozação dele virou e falou assim, vai aparecer comigo. Você acredita que o menino nasceu de oi azul? Vamos lá. Vamos nessa. Recalculando a roda. Esqueça isso, eu encontro uma nova roda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vamos lá. A polícia. Continuem à direita e depois vire à direita. A polícia. 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 O que é o que é o que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Desce para virar a direita. Virem a direita. Aqui termina o percurso. Virem a direita. A gente fez agora. A quinta cidade. E fizemos a parte de uma conquista. Complete uma entrega para cinco empresas diferentes em Hot Springs. Então a gente fez a primeira. Aqui é na Power. Tranquilo. Não. Não. ... ... ... ... ... ... ... ... Fumaça, já vai. Bom, para não esticar o vídeo que vai ficar gravado, eu vou terminar a gravação aqui. E a gente continua a live aqui, um minutinho.